Foi na data de ontem, os militares foram acionados para atendimento de um furto de sacas de café que ocorreu lá no córrego Independência, Parada Breder, ex-zona rural da cidade de Manho Mirim. Durante a madrugada, um indivíduo adentrou num galpão onde havia estocado café já limpo, pronto para ser ensacado, para ser comercializado. E ele conseguiu subtrair nove sacas de café por um buraco que ele abriu numa cerca e tal. Ele conseguiu adentrar, arrombou esse galpão e conseguiu retirar de lá essas sacas de café. E foi utilizado um veículo para poder remover esse material de lá. De imediato, assim que as equipes policiais tiveram essa informação e também os dados, as características do veículo que havia sido retirado, havia sido utilizado para a retirada desse material, que foi furtado. Foi repassada as informações do veículo na nossa rede de rádio, para todas as equipes que estavam de serviço naquele momento, no turno de serviço, que elas tivessem a informação das características do veículo. E as equipes iniciaram esse rastreamento ao veículo. E esse veículo foi localizado nas imediações ali já na chegada da cidade de Reduto. O veículo foi apreendido. E o indivíduo, o condutor do veículo, um suspeito de 49 anos, ele também foi preso, encaminhado à delegacia de polícia civil. No veículo não foram localizadas as sacas de café e as equipes seguem em rastreamento para poder levantar mais informações, juntamente também com as equipes da polícia civil, para chegar nos demais envolvidos desse furto de sacas de café.